Vamos lá, nós estamos estudando sobre Tiago, a epístola de Tiago, e nós estamos falando e começamos a falar semana passada sobre algo que nos causa às vezes estranheza, que é quando Tiago fala, vamos ler o texto, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 5, Diz assim, Então, nós vimos que a questão da provação, a palavra provação, ela significa prova, tentação, ataque, teste, refinamento, e não soa estranho quando o escritor Tiago, ele fala assim, tem de motivo de toda alegria passar por provações, fica uma coisa realmente bem sem nexo, a gente fala, poxa vida, quando eu estou sofrendo eu vou ficar alegre, quando eu estou passando por dificuldades eu tenho que ficar feliz por isso, e nós já vimos que o contexto disso, não é essa alegria de ficar esfuziante, ficar rindo, ficar saltitando de alegria no meio de uma dificuldade, mas é aquela alegria interior de saber que mesmo em meio às dificuldades e provações, nós temos Deus ao nosso lado, que ele não nos abandona jamais, e que tudo o que nós passamos não tem outra finalidade, senão um aprimoramento da nossa fé, um aprimoramento da nossa fé, um crescimento da nossa fé, e nós vimos o seguinte, e nós vamos continuar hoje vendo o seguinte, que o grande alvo da vida cristã, ao contrário do que alguns pensam, não é o sofrimento, sabe, tem gente, e crente, tem crente que acha o seguinte, que ser crente, servir ao Senhor é uma vida de sofrimento, é verdade, e isso fica refletido no nosso semblante, né, por exemplo, as pessoas, às vezes, quando entram na igreja, ao invés de serem mais alegres, fica com aquela cara do tipo, tô sofrendo, tô padecendo, né, como é que você tá, irmão? É, você sabe, a luta é grande, a luta é grande, ó, irmãos, eu sempre falo o seguinte, eu lembro de um livro que eu li, é, o povo mais feliz da terra, e eu acredito piamente nisso, eu acredito, amados, que nós, os crentes, somos, e devemos ser, aqueles que experimentam de Jesus, quando eu falo crentes, aqueles que creem e experimentam de Jesus na sua vida, que entregam seus corações a Jesus, é isso que eu entendo como crente, por favor, entendam dessa forma, aqueles que conhecem a Jesus, eles têm tudo para serem os, para nós sermos, todos nós, sermos o povo mais feliz da terra, por quê? Porque mesmo em meio a todas as tribulações, hein, a todas as angústias, nós podemos estar certos que o Deus de toda glória, ele está conosco, e que aquilo que acontece conosco, como nós lemos aqui, Deus é fiel e justo, que não permitirá que sejamos provados ou tentados além das nossas forças. Irmãos, pensa sempre no seguinte, olha só, é, quem aqui é pai ou mãe, né, eu sou pai, acho que todos aqui quase, olhando aqui, o Rodolfo, o Rodolfo ainda não é pai, mas tirando o Rodolfo aqui, todos nós somos pais, mas ele é filho, e aí nós podemos lembrar de uma coisa, quando é que um pai fica pedindo para a gente fazer uma coisa que nos é impossível, eu nunca pedi para ela carregar um saco, minha filha carregar um saco de 50 quilos de cimento, né, pode ser que até agora ela aguente, eu não sei, mas ela novinha, eu nunca peguei assim, fazer assim, ó, carrega esse peso aqui, peguei um saco de cimento, botei em cima dela para ela carregar, isso seria um absurdo, não seria? Seria um absurdo, eu dar algo para minha filha fazer, algo que ela não suportaria. E eu sempre pego desse contexto para dizer o que a Bíblia fala sobre nós. Deus fala assim, se nós homens que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso pai celeste. Irmãos, Deus nunca permitiria vir sobre nós algo que nós não suportássemos. Ele não permite. A Bíblia diz que ele é fiel e justo. Ou seja, nós vimos aqui que as provações e as dificuldades não são dadas por Deus, são permitidas. São permitidas por Deus a fim de. Existe um propósito. Qual é o propósito? Que a nossa fé seja exercitada, que nós aprendamos a perseverança. E nós lemos aqui em 1 Pedro 1,16, o seguinte, olha só. Nis pesutais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, as provações, elas não existem para nos castigar, para nos fazer sofrer. Elas existem por breve tempo, se necessário, a fim de que? A fim de que a gente aprenda alguma coisa com ela. A fim de que a gente desenvolva a nossa fé e se torne e nos tornemos pessoas melhores. Eu acabei, eu tinha falado aqui semana passada, gosto sempre de enfatizar isso. Infelizmente, infelizmente, nós geralmente, nós não vamos aprender alguma coisa no meio da alegria. No meio da alegria, no meio do regozijo, a gente, irmãos, vamos dizer, às vezes a gente nem lembra de agradecer. Não é verdade? A gente está tão feliz, tão esfuziante. Às vezes a gente nem lembra nem de agradecer. Porque a alegria é tanta, a gente está com o coração transbordando ali. Geralmente, a gente não aprende com a alegria. Na maioria das vezes, nós vamos aprender no sofrimento. É quando nós padecemos provações, é quando nós sofremos falta, é quando, né? É nos falta. Aí nós vamos ver isso. Eu gosto muito de uma passagem em provérbios, onde a palavra de Deus diz assim, é, alma farta pisa favos de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Eu gosto muito disso. Alma farta pisa favos de mel. Quando você vai num churrasco e a picanha está rolando, direto, 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 você está comendo, está comendo, está comendo. Daqui a pouco você olha a picanha, você faz o quê? Faz cara de nojo, né? Por quê? Você comeu tanto e está sendo tão oferecido que agora você... Ou seja, alma farta pisa favos de mel. Agora, irmãos, quando a gente está com fome, né? Até giló vira tomate. Até giló vira tomate. Até o amargo vira doce. Ou seja, a gente tem a tendência, o que eu quero dizer com isso, é que a gente tem a tendência de quando está na abastância, quando a gente tem a sobra, a gente não para, a gente não aprende com isso. A gente até despreza aquilo que a gente tem. Mas quando nos falta, aí nós vemos como é importante, como aquilo é realmente é especial para a gente. Então, nós devemos entender isso. Mas nós devemos lembrar, então, irmãos, que a provação não é o grande alvo da vida cristã. Muito pelo contrário. A provação, ela é dada por um motivo... Ela é dada, não. Ela é permitida por Deus por um motivo específico para que a gente aprenda com essas coisas. E devemos lembrar o seguinte, que o fato de eu estar sendo provado, o fato de eu estar passando por dificuldades, isso não quer dizer que Deus não está perto de mim. Muito pelo contrário. Ele está. O que a Bíblia fala que nos afasta de Deus não é a provação, mas sim o pecado. Lá em Isaías diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado, nós temos que nos arrepender e pedir perdão dele. As provações, nós não temos que nos arrepender e pedir perdão pelas provações. Nós temos que enfrentá-las. Nós temos que enfrentá-las. E uma coisa muito importante é o seguinte, é que para vencermos as nossas provações, nós temos que ter fé. Olha que a Bíblia fala aqui sobre a importância de exercermos a fé. Nós precisamos ter fé e não emoções. Sabe, amados? Emoções nos levam a posições e atitudes que, geralmente, depois que passadas, nos fazem arrepender de ter tomado aquelas posições. É por isso que nós devemos ter muito cuidado ao decidirmos alguma coisa emocionalmente alterados ou abalados. Eu lembro muito de um pastor muito sábio, que todas as vezes que ele era confrontado, ou ofendido, ou questionado em algumas coisas pesadas, ele virava e falava o seguinte, eu escrevo a resposta, eu escrevo. Na hora que vem, eu pego sempre e escrevo aquilo que eu quero. Só que eu não envio. Eu não mando. Eu guardo na gaveta. Eu espero pelo menos passar um dia. Depois de um dia, eu vou lá e vou ler de novo. Eu ainda não envio. Eu espero passar dois dias. Depois do segundo dia, eu vou lá e vejo outra vez. Eu ainda não mando. Eu espero passar o terceiro dia. Aí ele fala, aí no terceiro dia, eu leio e eu vejo. Se eu estou vendo, sentindo da mesma forma. Aí ele falou que em 90% das vezes, ele muda o teor ou o tom que ele escreveu. Por quê? Porque na hora da emoção, a gente sempre faz de alguma forma. Depois, quando a gente se acalma, a gente vê e fala, puxa, eu poderia ter feito diferente. A mesma coisa é em relação, irmãos, à nossa provação e a resposta que nós damos as provações com as nossas emoções. É por isso que a Bíblia fala que eu não venço as provações com emoção. Não é buscando uma música que vai me emocionar, não é buscando um culto que vai me emocionar, não é buscando uma mensagem que vai mexer com, né? Com a minha emoção, com o meu ego, não. Nós vencemos as provações com fé, com fé. E a Bíblia fala que nós precisamos experimentar isso. E a Bíblia fala que uma das coisas, dos resultados da aprovação é o quê? É uma vida de perseverança. O que é perseverança? É não desistir. É não desistir. Irmãos, eu nunca vi uma geração para desistir tão fácil das coisas como a nossa. A nossa geração desiste muito fácil das coisas. A gente desiste fácil hoje do casamento, a gente desiste fácil do emprego, a gente desiste fácil da igreja, a gente desiste fácil de Jesus, a gente desiste fácil das pessoas. Se a pessoa me incomoda, a gente logo bloqueia, ainda mais agora, né? A gente bloqueia mesmo. Tá lá, puf, bloqueia e joga fora e deixa quieto. A gente desiste muito fácil. Irmãos, nós precisamos aprender a perseverar, a perseverar. E aqueles que perseveram, irmãos, experimentam frutos, frutos na sua vida disso. Nós nos tornamos muito mais resilientes, nós nos tornamos muito mais consistentes, nós nos tornamos muito mais confiáveis, porque nós nos tornamos pessoas perseverantes. A Bíblia diz assim, olha só, em Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Em Lucas 21, 19. E é na nossa perseverança que ganhareis... Perdão, deixa eu botar o óculos. Tô lendo aqui, tá... A letinha tá meio pequena. Ah, não é a nossa. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Irmãos, quando fala aqui perseverança pra ganhar a alma, entendam, por favor, olha o contexto. Não quer dizer que eu sou salvo pelo que eu faço. Mas é eu crer naquilo que Jesus fez em mim e eu perseverar nessa fé. Eu não abrir mão do que Jesus está operando em mim. Isso quer dizer o quê? Que eu mantenho essa salvação viva no meu coração. Então, é nesse sentido. Porque a salvação não é pelo que eu faço. É aquilo que Jesus opera em nós. E Hebreus 10, 36, diz assim, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe, irmãos, muitos de nós, perto de alcançar a vitória, a gente desiste. Perto de alcançar a vitória, a gente desiste. Nós temos que ser perseverantes. Não desista, meu irmão. A provação pode ser grande. Mas lembre-se de uma coisa. O Senhor está com você nessa provação, nessa dificuldade. E aí entra uma coisa. Como é que nós podemos, então, nos vencer a provação? E aí eu sempre falo. Um dos maiores erros que nós temos para vencer a provação, que nós fazemos, é o seguinte. A gente busca muito poder. Já perceberam isso? Poder. Força. Força. Gente, como a gente ora pelas pessoas, né? Entendam isso. Claro que a gente pode pedir força, a gente pode pedir tudo isso. Mas aquela oração, por exemplo, o marciano olha para mim e fala assim, pastor, ora por mim que eu estou no meio de uma provação. Aí eu oro. Senhor, dê forças ao marciano. Dê forças ao marciano para que ele vença essa provação. Não é assim, geralmente, que a gente ora? Dificilmente nós vamos ver outro tipo de oração no meio de uma batalha, no meio de uma luta, a gente pedindo outra coisa, senão força, poder. Essa coisa assim. Só que a Bíblia fala aqui que para suportarmos a provação, o que nós temos que pedir é sabedoria. Olha o que Tiago fala. Tiago fala assim, se alguém tem necessidade... Olha aqui o versículo 4. Perdão, versículo 5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Você pode perceber que ele fala da sabedoria no mesmo contexto da provação. Ele não está falando de outra coisa aqui. Ele não encerra o assunto da provação, da fé. Ele fala, ó, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aí ele fala, se algum de vocês... Algum de vocês quem? Aqueles que estão enfrentando essa provação. Aqueles que estão passando por essas dificuldades. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Irmãos, Eclesiastes 9,16 diz assim, melhor é a sabedoria do que a força. Melhor é a sabedoria do que a força. Sabe, queridos, muitas provações e dificuldades que nós passamos, nós poderíamos, talvez, evitá-las, nós poderíamos, talvez, vencê-las de uma maneira mais tranquila, não se nós tivéssemos ou não resistíssemos com força, mas se nós tivéssemos sabedoria. Se nós tivéssemos sabedoria ao lidar com as dificuldades, ao lidar com as circunstâncias. Olha só, dificilmente nós vamos ver alguém que fale assim, eu não me esforcei, eu não lutei, eu não usei minhas forças para vencer essas dificuldades pelas quais eu estou passando. Isso nós fazemos. Agora, quantos de nós vamos falar assim, eu busquei sabedoria de Deus para vencer essa provação? E o interessante é que a Bíblia fala em Efésios 5, 15, diz assim, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E sim como sábios. Irmãos, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos, a grande maioria das derrotas que nós temos em nossas vidas, elas seriam evitadas se nós agíssemos com mais sabedoria. Com mais sabedoria. Se nós fugíssemos das situações que nos levam a elas. Porque vejam bem, as provações são permitidas por Deus? Sim, são permitidas por Deus. Mas também são causadas e permitidas por Deus porque nós causamos isso. Porque nós também chegamos perto disso. Porque nós, através da nossa falta de sabedoria, nós provocamos isso. E aí Deus permite que a gente colha o resultado dessas provações. Para o quê? Para que a gente aprenda com isso. Não tem aquele ditado, aprender com os nossos erros? Eu estava lembrando, eu não sei, eu estava lembrando de um filósofo que ele falou o seguinte, o homem inteligente, ele aprende com os erros dos outros. O homem normal, ele aprende com os seus próprios erros. pede, peraí, peraí, deixa eu ver o quê? É o homem inteligente, aprende com os erros dos outros. O homem normal, ele aprende com os seus próprios erros. Ah, isso. Ele fala assim, o homem inteligente, aprende com os erros dos outros. O homem normal, aprende com os seus próprios erros. Aí ele fala assim, Mas nós não aprendemos nunca. Ou seja, ele se colocou abaixo do... Então, ele se coloca. E a maioria de nós somos assim, irmãos. Seria muito inteligente se nós aprendêssemos com os erros dos outros. E a gente não aprende. Muitos de nós, normalmente, não aprendemos nem com os nossos erros. A maioria de nós nunca aprende. Ou seja, realmente é algo que nós devemos buscar do Senhor a melhor maneira de agir, a melhor maneira de viver para que nós possamos experimentar isso. E o interessante é que a Bíblia fala que a sabedoria... Olha, existe diferença entre inteligência e sabedoria. Irmãos, inteligência, nós temos diferentes níveis de inteligência. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Lembrando que, muitas vezes, algumas pessoas têm uma inteligência mais aguçada para algumas coisas, outras para outras. Existem diferentes áreas de inteligência onde a pessoa pode alcançar. Por exemplo, Einstein era um gênio na matemática, na física, nessas coisas todas. Agora, se colocasse Einstein para tocar, o que daria? Enquanto isso, Beethoven, Chopin, põe eles lá para fazer a parte matemática, talvez não chegaria a lugar nenhum. Mas quando colocou um instrumento na mão deles, eles foram o quê? Verdadeiros gênios. No mesmo nível que Einstein, em áreas diferentes. Entendem isso? Então, é lógico que inteligência, nós temos inteligências diferentes. Algumas pessoas, com certeza, são mais inteligentes que outras. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso. Eu tenho alguns pastores que eu fico vendo eles falarem, que eu fico vendo eles fazerem as coisas. Eu falo, meu pai, que inteligência. São inteligentes demais. E é fantástico a inteligência que eles têm. Eu admiro, bato palma, sendo na arquibancada e torço por eles. De verdade. Agora, sabedoria, irmãos, é totalmente diferente de inteligência. A sabedoria é dada por Deus. É por isso que você pode ter um homem indouto. Você pode ter um homem analfabeto, uma mulher analfabeta, que não sabe nada de uma leitura, não sabe ler um A ou um B, mas de uma sabedoria tremenda para viver, para ensinar, para exemplificar as coisas da vida. Então, isso é muito interessante. Eu lembrei até agora, quando eu falei de saber A ou B, eu lembrei de uma história que diz as pessoas que... Rui Barbosa, já velhinho... Rui Barbosa é um dos homens mais cultos que esse solo já produziu. Aí diz que ele, velhinho, usando o óculos, o olho ruimzinho mesmo, ele parou em frente a uma livraria, ele estava tentando ler o cartaz. E aí, um cara que escreveu vários livros, a Águia de Aia, aí passa um jovem assim, ele vira e chama o jovem e fala assim, jovem, jovem, por favor, o que está escrito naquela placa? Aí o cara vira e fala assim, ô moço, eu sou analfabeto igual a você também, eu não sei ler, não. E segue a rua, né? Ou seja, os olhos fracos de Rui Barbosa o fizeram passar como um analfabeto. Então, você vê a circunstância, né? Então, o interessante, irmãos, é que inteligência nós podemos variar, mas sabedoria, irmãos, é algo que nós podemos buscar do Senhor. E a Bíblia fala que ela está ao alcance de todos. De todos. A Bíblia diz aqui em Tiago, aquele que tem falta, se você, por acaso, tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Peça a Deus, crendo que ele dará com liberalidade, com liberalidade, com boa vontade. Olha o que ele diz aqui, Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nada lhes impropera e ser, aliás, concedida. Ou seja, ele pede para que você peça não duvidando. Que você creia que ele é aquele que pode fazer isso. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Ninguém nasce sábio. Sábio, não. A Bíblia diz em Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Estutícia. Sabe o que significa a palavra estutícia? Esse termo é bonito, né? A gente fala, sabe? Vou botar o nome da minha filha. É estutícia. Brincadeira, né, irmãos? Mas o que eu falo, a gente ouve a palavra dessa estutícia. Sabe o que significa estutícia? A gente fala. Há um estulto. A gente tem uma ideia. Mas a palavra estutícia significa qualidade do estulto. Continuou do mesmo tamanho, né? E aí significa tolo, nécio, imbecil, insensato, inepto, estúpido. Olha os sinônimos da palavra estutícia. Tolo, nécio, imbecil, insensato, inepto, estúpido. Está lá no Aurélio, gente. Foi o Aurélio que escreveu, não foi o Elson. Olha só. Então, quando a Bíblia fala que a estutícia, ou seja, a estupidez, a insensatez, né? A falta de inteligência, de fazer as coisas com sabedoria, está ligada ao coração da criança. Ou seja, está na gente. Ninguém nasce sábio. A gente nasce como? Desse jeito. E é por isso que ele fala que a disciplina afastará. O que é disciplina? A correção. Quando fala disciplina aqui, não se refere a quem fala sobre a vara da disciplina. Não se refere a você bater, a você machucar, ou nada disso. Quando ele fala da disciplina, quer dizer o seguinte, o ensinamento, a disciplina que está envolvida, a correção. É quando você pega, corrige, ensina, você vai... Não é isso. É isso que está ligado aqui. Não é simplesmente usar a vara. Ele está falando aqui, a disciplina, né? A Bíblia fala em Provérbios 29 e 15. Olha, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua própria mãe. Ou seja, sabedoria é dado por correção. É um aprendizado. A gente não nasce sábio. E é isso que Jesus, é isso que Deus está dizendo aqui. Que a provação, que a provação, ela gera em nós perseverança. E quando nós pedimos sabedoria de Deus para lidarmos com isso, nós vamos entender o porquê dessas provações. Nós vamos compreender o seu resultado. E nós vamos... A sua aplicação. E nós vamos colher os resultados disso em nossas vidas. É por isso que nós devemos, então, fazer o quê? Sermos sábios. Buscarmos de Deus sabedoria para isso. Então, irmãos, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer nos dias atuais, de verdade, não é buscarmos poder para vencer. Não é buscarmos mais forças. Claro, em determinados momentos, nós nos sentimos fragilizados e fracos. Podemos, sim, buscar isso. Mas para vencermos as nossas provações, mais do que qualquer outra coisa, o meu conselho nessa noite é, busque de Deus sabedoria. Vamos buscar sabedoria para sabermos encarar essas provações, olharmos para essas lutas, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. E entendermos que elas são momentâneas, passageiras, que elas têm um motivo, elas têm o porquê de estarem acontecendo. E que, em todas elas, nós podemos contar sempre com a presença do nosso Deus ao nosso lado, cuidando de nós e nos guardando. Amém? Semana que vem, a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto e falando sobre a questão da constância. Como nós podemos ser constantes no Senhor. E logo depois, irmãos, nós vamos começar... Esse livro de Tiago é fantástico. Nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é a nossa língua. Eita! Aí vai pegar, hein? Falar sobre a língua. A gente vai chegar nesse tópico também. É uma carta muito gostosa. E como eu falei, Tiago, ele trata de coisas práticas. Coisas práticas. Ele está falando de como nós podemos e devemos viver a nossa vida cristã. Que Deus abençoe. Abram-se os microfones. Está aberto para perguntas, questionamentos, adendos, acréscimos. Vamos participar aí. Está aberto a todos. Pastor, eu gostei muito dessa distinção que se deu entre sabedoria, e inteligência, e como você deu ênfase nas duas coisas. Ah, que sabedoria, como você falou, vem de Deus, a inteligência, que no meu entender, pela sua explicação, na verdade, foi muito... Teve uma clareza, na verdade, o que... Na verdade, como nós, seres humanos, usam essas palavras. Por exemplo, a sabedoria, já sabemos que você explicou, vem de Deus. Corrige-me que se eu estiver errado, que inteligência vem do homem. Então, a sabedoria, Deus nos deu a sabedoria para como tratar o ser humano, como entender o ser humano. Porque, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, hoje acontece muito a liberdade de expressão. Não é errado nenhum você ter essa liberdade de expressão, mas, a partir do momento, você usar a liberdade de expressão para ofender, machucar as pessoas, aí que está o grande erro do ser humano. É por isso que deu... Eu gosto muito do que você fala da sabedoria. É porque antes de você ir até a pessoa ofender, você ter a sabedoria que você vai ofender, vai machucar essa pessoa. Então, a inteligência é usada, que eu sou mais inteligente, eu posso te machucar, eu posso te ofender, porque eu sou mais inteligente. Porque, a partir do momento, a gente fala que a inteligência, por exemplo, acadêmico, por exemplo, infelizmente, no Brasil, você ter a inteligência, você é tratado nas alturas. Entendeu? Então, eu gosto muito dessa distinção de sabedoria e inteligência que me faz realmente como eu me coloco em frente a Jesus, como me coloco em frente das pessoas, como eu trato a minha família, como a gente sempre fala aqui, como tratar o nosso irmão dentro da igreja, como os nossos amigos, os nossos vizinhos, porque aí que tem a nossa sabedoria de como tratar as pessoas, como ter um relacionamento mais sábio com as pessoas, saber como que elas pensam, saber como que elas... Porque eles são seres humanos, elas se machucam também. Então, a inteligência, para o meu entender, ela usa mais, às vezes, para destruir, às vezes, até destruir famílias, destruir o convívio familiar, às vezes, entendeu? Então, eu gostei muito disso. Estou julgando aí, só para que venha a minha cabeça. Não, maravilha, Marciano. Olha, com certeza, a inteligência é algo humana. Cada um de nós temos uma inteligência. O perfeito seria, sabe o quê? É nós sermos sábios e termos a sabedoria vindo de Deus para usarmos a nossa inteligência da melhor maneira. Esse seria o equilíbrio perfeito. Que nós buscássemos e busquemos, que nós busquemos a sabedoria de Deus, para o quê? Para que nós usemos essa nossa inteligência da melhor maneira possível. Que usemos a inteligência com sabedoria. Porque eu já vi muitos homens, já vi, como conselheiro de casais, eu já vi muitos homens, por serem inteligentes, desprezarem as mulheres, chamando-as de burras. Você está entendendo aquela coisa do tipo ela não entende, ela não entende... Quer dizer, ele pode ser até inteligente, mas faltou sabedoria geral. Aí que você fala uma coisa. Por favor, entenda. Essa inteligência, quando usada dessa forma, não parece uma burrice? Não é verdade, estou entendendo? Ou seja, até a inteligência usada com falta de sabedoria, ela soa e ela termina repercutindo mais como uma burrice, uma idiotice, uma estutícia, como nós vemos aqui. Ou seja, é imbecil do que como inteligência. Então, realmente, é algo que a gente tem que primar por ele. Não basta apenas ser inteligente. O que nós precisamos é de pessoas sábias. É de pessoas sábias. Por favor, entenda, gente. A inteligência é algo bom. Você conversar com uma pessoa obtusa, com uma pessoa que não consegue seguir um raciocínio, é difícil. A gente entende isso, isso acontece. Mas o importante na vida cristã não é a inteligência, mas sim a sabedoria. Então, isso aí, Marcelo, que você coloca, é algo que a gente tem que pensar, sim, e meditar sobre isso. Isabel abriu os microfones, ela vai falar. Boa. Não, só complementando. O Marciano estava falando e o senhor também. Eu achei muito interessante o fato, realmente, quando o Thiago fala, fala assim, olha, se você tem necessidade, peça. Peça que Deus dá. E muitas vezes eu acho que a gente esquece, muitas vezes, de pedir a sabedoria. E aí, por conta disso, a gente acaba sofrendo por outro lado. Porque tem... Eu vou dando um exemplo, né? Agora eu fui escutando e lembrando. Eu estava tentando abrir uma lata, uma jarra de azeitona. E não conseguia de jeito nenhum. Meu marido veio com a faca, não com força. Com a faca, ele disse, não, se você fazer isso aqui, dá uma pontinha, abriu na mesma hora. Então, assim, na vida também espiritual, na vida cristã da gente, tem hora, talvez, que a gente está querendo algo, que a gente está lutando por isso. Se a gente está pedindo, a gente esqueceu de pedir sabedoria. Talvez algo está tão na nossa frente, mas como a gente não está sábio o suficiente para enxergar, para entender, para realmente ver a situação, a gente não consegue, não consegue almejar. E aí a gente acaba usando muito o quê? Da nossa força. A gente quer usar da nossa força, da persistência. Então, pedir realmente. Muitas vezes as coisas estão difíceis, mas por falta de sabedoria da gente, da nossa parte. Então, realmente, pedir ao Senhor que ele nos dê sabedoria, que ele nos abra a mente, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, que a gente possa enxergar a vontade dele e que ele esteja realmente orientando a gente em todas as nossas ações, pensamentos. Então, só complementando. É legal isso. E você falando, Isabel, veio à minha mente uma outra coisa também. Está vendo? A gente vai falando, vai surgindo. É como que, às vezes, o pedir à sabedoria pode soar, pode soar às pessoas que estão ao nosso redor, uma certa inércia da nossa parte. Uma certa... Tipo assim, parece que eu não estou fazendo nada. Porque eu parei. Por quê? Porque quando a gente pensa na força, quando eu resisto, quando a aprovação está aí, eu estou lutando, as pessoas podem falar, olha, fulano está lutando. É notório que você está se esforçando, mesmo que seja ali, você está... E como cansa? Com certeza. Como cansa? Como cansa? Porque a gente luta, 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 e às vezes a gente não vê o resultado, aí a gente se sente abandonado, abandonado por quem está do nosso lado, abandonado por Deus, abandonado por você. Então, a gente se sente desse jeito, e a gente se sente realmente lá, olha, puxa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ou seja, eu sou um nada. E aí, a gente cansa dessas coisas. E ao mesmo tempo, mas aí as pessoas podem falar, ninguém vai falar assim, ele não está lutando. Agora, quando a gente está no meio de uma dificuldade, ao invés de me debater, igual um peixe fisgado, eu paro e peço a Deus sabedoria, isso pode parecer, aos olhos de muito, que o quê? Ah lá, está passando pelo problema, não faz força nenhuma para sair dele. Não é verdade? Então, até nisso, a gente tem que ter a sabedoria, para suportar as críticas, quando buscamos a sabedoria. Porque o padrão, o padrão de normalidade, não é que a gente busque sabedoria, é que a gente busque força. Exatamente. O padrão. O importante também, né, pastor, que quando a gente orar, pedir sabedoria para Deus, e um dos homens mais sábios, um dos reis mais sábios, Salomão, quando Deus perguntou para ele o que ele precisava, né, para governar, ele pediu apenas sabedoria. E Deus deu tudo, tudo, tudo que ele precisava. E hoje, às vezes, eu olho para trás, hoje que eu sei o significado da palavra sabedoria, eu vejo meu pai, meu pai não sabia escrever o próprio nome. E foi um homem tão sábio, mas tão sábio. Ele foi sábio em nos educar, os filhos, sábio em tudo. Então, às vezes, eu fecho os olhos, eu vejo meu pai dando conselhos para a gente, e eu falo, gente, meu pai era um Salomão sem saber. Amém por isso. E é maravilhoso. Então, nós devemos sempre pedir, sim, para Deus nos dar sabedoria, como Salomão pediu, humildemente, e todas as outras coisas se acrescentarão. Amém. Amém por isso. Isabel, estava terminando o raciocínio também. Em relação ao ponto da diferença entre o ser sábio e inteligente, me veio à mente os fariseus na época, extremamente inteligentes, porque sabiam a escritura, sabiam tudo, e por conta dessa inteligência sem sabedoria, estavam tão à risca a rituais, a regras, a isso e aquilo, mas faltava sabedoria. É verdade. de interpretar, de realmente... E hoje em dia, muita gente está nisso, muito sábio, muitas vezes conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem sabedoria de interpretar, de realmente ter a experiência de Jesus na vida dele. Antes do Hudson falar, Paulo, Paulo era o maior, o exemplo disso, né? um homem contado, contado, se juntasse os dez homens mais inteligentes da sua época, ele estaria no meio. Ele é contado dessa forma. Ele era muito inteligente, e a inteligência dele é desde que ele era fariseu. Ele não foi depois... Agora, ele só teve sabedoria quando? Depois que encontrou com Jesus. Depois que encontrou com Jesus. Ou seja, aí ele vira e fala, olha, da tribo de Benjamim, fariseu, secundada ao oitavo dia, da linhagem de tal, tudo isso, eu considero como nada, como refugio, diante da sublimidade de conhecer a Cristo Jesus como Senhor. Olha que coisa linda. Toda a inteligência, tudo que ele tinha, ele considera como nada diante disso. E aí, Hudson, só essa palavrinha para você falar. ele fala assim, fiz-me fraco para com os fracos, forte para com os fortes, fiz de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Inteligência e sabedoria junto. Fala, Hudson. Então, é uma pergunta, assim, dentro do que todos os irmãos falaram. Parece que, me parece, diante do texto e da fala dos irmãos, pastor, que a gente só vai ter sabedoria para discernir em qualquer campo, até no religioso, como disse a Isabel, se nós tivermos sabedoria, se a sabedoria vir de Deus. Porque parece que, mesmo no campo religioso, se a gente não tivesse de Deus e diante do texto de Tiago, parece que só vai ser inteligência no final das coisas, não é? É, mas é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a sabedoria, a sabedoria vem do alto. A sabedoria vem de Deus. e com certeza, eu concordo plenamente com esse raciocínio, com essa conclusão que você está chegando. Nós só vamos entender e discernir as coisas de uma forma correta em todas as verdades quando nós buscarmos essa sabedoria do Senhor. É por isso que ele fala, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, essa sabedoria chega ao meu coração. Então, eu só vou ter sabedoria para discernir verdadeiramente todas as questões, seja em que área for, na área espiritual, religiosa, bíblica, né? Como a Isabel colocou, de que adianta eu conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como ela usou essa figura de linguagem, de capa a capa, de que adianta eu conhecê-la dessa forma e eu não ter sabedoria para aplicá-la à vida das pessoas. Os fariseus conheciam, sabiam de cor, mas aí Jesus vira e fala, poxa, vocês nem com o dedo mindinho, vocês ajudam seus irmãos a carregarem os problemas, é só peso, é só culpa, é só acusação que vocês sabem fazer? De que adianta a gente ter tudo isso se nós não temos sabedoria na aplicabilidade dessa palavra na vida das pessoas? Então, isso é muito importante. Beleza, gente? Olha aí, foi bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não tiver, está dando nosso horário, faltam quatro minutos para a gente encerrar, que é às oito, aí nós vamos estar orando e encerrando. Fala, Hudson. Eu queria incluir uma família aqui da nossa comunidade, da nossa congregação, nos pedidos de oração. Sei que hoje não é... Deixa eu anotar aqui. Pode falar que eu já jogo lá. É porque a família inteira... Inscreva-se,